Análise preliminar 1. Estado físico O analista pode observar o estado físico da substância desconhecida, ou seja, se é um líquido ou um sólido. Nas condições de temperatura e pressão ambiente, o estado físico de um analito é uma importante informação no caso de se tratar de uma substância pura e já catalogada na literatura, pois restringe a aquelas que se apresentam no estado observado nessas condições. Além disso, o estado físico auxilia o analista na escolha do método de purificação a ser empregado, no caso de analitos impuros ou misturas. Por exemplo, os líquidos podem ser purificados por destilação, enquanto os sólidos, por recristalização ou por sublimação. 2. A observação da cor da amostra original, bem como qualquer mudança de cor que possa ocorrer durante a determinação do ponto de ebulição, durante a destilação ou após a separação cromatográfica, é de suma importância. A cor de alguns compostos é devida às impurezas, que são produzidas pela oxidação lenta do composto pelo oxigênio no ar. Muitos líquidos e sólidos são definitivamente coloridos devido à presença de grupos cromóforos na molécula. Muitos compostos nitro, quinonas, compostos ásos, carbocátrios e carbônios estáveis, e compostos com sistemas conjugados estentidos, são coloridos. Se um composto desconhecido é um líquido incolor estável ou um sólido cristalino branco, essa informação é valiosa porque exclui grupos funcionais cromóforos, bem como muitos grupos que se tornaram cromóforos por oxidação. 3. Odor. Não podemos recomendar que o analista examine o odor de um composto orgânico por inalação direta. Frequentemente, os compostos orgânicos têm, pelo menos, algum grau de toxicidade, e seus usos são frequentemente regulamentados. O odor de muitos compostos orgânicos, entretanto, se tornará rapidamente evidente durante o manuseio normal. Quando isso acontecer, você deve tomar nota. Não é possível descrever o odor de maneira precisa, mas alguns fatos básicos são bem conhecidos. As aminas geralmente têm cheiro distinto de peixe e, portanto, são facilmente identificadas. Algumas aminas têm nomes comuns ou triviais que sugerem odores, por exemplo, a cadaverina ou a putricina. Tióis, ou mercaptanos, e sulfeto de oxigênio, tioéteres, são facilmente detectados pelo cheiro de ovo podre, um odor que você pode ter encontrado ao lidar com sulfeto de hidrogênio. Os ácidos carboxílicos, de baixo peso molecular, têm odores distintos e nocivos. O ácido acético produz o mau cheiro do vinagre, enquanto o ácido butanoico tem cheiro de manteiga rançosa. Os ácidos geralmente têm cheiros agradáveis, que são frequentemente caracterizados como frutado. Os hidrocarbonetos podem ter cheiros muito diferentes. O naftaleno foi usado como naftalina e, portanto, o odor deve ser reconhecível. Os pinenos são componentes da terebentina e, portanto, têm odor de diluente de tinta. Benzaldeído, nitrobenzeno e benzonetrila, todos têm odores descritos como semelhante à cereja ou odor de amêndoas amargas. As origens de alguns compostos orgânicos sugerem cheiros distintos, por exemplo, eugenol do cravo, cumarina de óleo de lavanda e trevo doce, salicilato de metila de óleo de glautéria. Outras classes de compostos têm odores distinguíveis, mas menos pronunciados. Assim, os aldeídos são diferentes das cetonas e ambos são diferentes dos álcoois. Os fenóides também têm odores únicos. 4. Teste de ignição Muitos líquidos queimam com uma chama característica que auxilia na determinação da natureza do composto. Assim, o hidrocarbonito aromático, que tem um teor de carbono relativamente alto, queima com uma chama amarela e foliginosa. Os hidrocarbonitos alifáticos queimam com chamas amarelas, mas muito menos foliginosas. À medida que o teor de oxigênio do composto aumenta, a chama fica cada vez mais clara e azul. Se a substância for inflamável, as precauções visuais devem ser tomadas na manipulação posterior do composto. Esse teste também mostra se o ponto de fusão de um sólido deve ser medido e indica se o sólido é explosivo.